Deleita-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do teu coração, que o Espírito Santo possa aplanar sobre nossas vidas. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e o Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e o Senhor, te entregamos nosso viver. Pra te adorar, ó rei dos reis, foi que eu nasci, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e o Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e o Senhor, te adoramos, ó rei dos reis, foi que eu nasci, ó rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Onde flui o amor de Deus, na tua vida e na minha também. Deus te abençoe, meu irmão, e te faça uma pessoa feliz. Amém.